Música Estamos de volta com o programa da Comidade, minha gente, olha só, vamos ajudar a encontrar essa garota? Gabriele Carvalho Rossoni, de 13 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira. Ela saiu de manhã para ir à escola, mas nunca chegou até o local. Ela estuda na escola municipal Antônia Pereira, que fica no Santa Etelvina, lá no mesmo bairro. Você está acompanhando agora as imagens da Gabriele, ela tem só 13 anos e ela desapareceu na segunda-feira. A família está desesperada. Se você tiver algum contato dessa criança, você liga para o 981-44-7490, 991-974730 e o 991-64-8318. Lembrando que é uma criança de 13 anos, se você sabe o paradeiro dela, ou se você acha que está com ela, ela está na sua casa porque quer estar e a família concorda, a família não concorda e você pode ser responsabilizado criminalmente. Então ligue agora para os telefones que você está vendo na sua tela e conte à família dela onde ela está. Se você está namorando ela ou coisa parecida, lembrando que ela é menor de idade e você pode ser processado criminalmente por estupro, independente dela estar consentindo ou não com qualquer tipo de relacionamento amoroso. Então se liga, acorda aí para a vida e conta para a família o paradeiro da Gabriele. 991-84-991-44-7490 e 991-974730. Entre em contato com a família. Olha só, gente, a gente está terminando aqui o nosso programa da comunidade e eu quero chamar a atenção para você que tem do outro lado, para um vídeo que eu e o Ivan Nascimento estávamos assistindo logo mais cedo, antes do programa entrar no ar, e o Ivan falou assim, vou botar no ar esse vídeo. Sabe por quê? A gente está aqui andando, olha, na linha reta, fazendo tudo certo, acontece coisa errada com a vida da gente, e imagina quem está no erro, como por exemplo, assaltando por aí. A gente vai mostrar para você a imagem de um assaltante que chegou numa drogaria para assaltar a drogaria, você está vendo aí, olha, as imagens, e ele deu um azar desgraçado. Foi no dia 31 de maio, você está vendo a imagem, quase 10 horas da noite. Ele entrou na drogaria para assaltar, você está vendo aí, olha, ele entra agora e dá a voz de assalto. O homem que está ali no fundo, vai ali para trás da coluna ali, do armário, e atira, do armário não, ali da prateleira, e atira. Todos eram policiais, todos armados, os quatro, os quatro armados, e olha só que erro, que pisado em falso que o assaltante deu. Você está vendo aí, olha, ele ameaçou, entrou, você vai ver de novo, olha, que assaltante azarado. Meu irmão, a gente está andando todo mundo certo, dentro do, da linha, e a gente, acontece coisa errada com a gente, você imagina quem está no crime, olha aí, ele escondeu o rosto, então escondeu o rosto com o capacete, o policial prontamente se escondeu, achou o local seguro ali, atirou contra o bandido, e os outros começaram a apontar também contra ele, e olha só aí a situação. Quem se deu mal foi o policial, não foi o morador, não foi nada disso, foi o policial, o bandido, que acabou se dando mal e foi, desembarcou do mundo porque estava fazendo coisa errada. É, isso mesmo, antes ele do que o cidadão, antes do que está armado, do que o policial que está trabalhando, que está na luta, que está tentando sobreviver, enfrentando a bandidagem todos os dias. Antes ele do que policiais militares que estão, que têm a sua família, que têm a sua vida, como por exemplo, o policial Paulo Portilho, que só porque estava de camisa da polícia, acabou sendo assassinado. Com essas imagens, a gente encerra mais essa edição do nosso programa da comunidade. São 12 horas e 30 minutos. Muito obrigada pela audiência, segunda-feira tem mais.